discutindo os problemas, trocando ideias e opiniões, né, o problema do AT sanitário, através do consórcio, a gente faz parte do mesmo grupo, a gente está sempre reunidos, e eu tenho a felicidade, tive a felicidade de ser candidato em 2012, juntamente com o Vilmar, nossa história é bem parecida, nós não tivemos o êxito da vitória, mas a gente sempre fala que nem toda vitória é vitória e nem toda derrota é derrota, e nós, eu sei que o Vilmar pensa da mesma forma que eu penso, que a gente perdeu as eleições, mas nós ganhamos experiência, e Deus sabe o momento certo, e o momento certo era agora, só que as dificuldades que a gente atravessa, não só o município de Jaraguá, mas também de São Francisco e todos os outros, não são diferentes, requer muito uma certa habilidade e um certo jogo de cintura, mas essa vinda nossa na rádio, para dar essa informação para todos os ouvintes, para toda a comunidade, é importante para que todos tenham o conhecimento de tudo que está acontecendo e a forma que a gente está lutando para conseguir administrar uma cidade que cresceu muito e que o recurso não aumentou, num período de crise, de muito desemprego, de muita dificuldade, um momento político que realmente não favorece, porque infelizmente a classe política está muito desacreditada, e não é por menos, que os noticiários mostram isso. Então, Lenival, quando eu falo e agradeço vocês por essa oportunidade de estar aqui na rádio e poder falar com os ouvintes, é uma maneira da gente resgatar a credibilidade que o político pode ter. Porque, infelizmente, o momento do Brasil não é fácil, é difícil, mas quem tem um grupo político sério, um grupo político honesto, um grupo político que preza o bem comum e não olha só para o próprio Bigo, a gente tem muita força. Eu, como eu falo para vocês, sempre que eu estou aqui na Rádio Cidade, dando essa entrevista, fazendo o café com o prefeito, você vê aí o grupo que nos acompanha. Você pode olhar um por um, que sempre está aqui, um dia tem menos, outro dia tem mais, eu peço para que eles venham, porque sempre surge alguma pergunta, eles dão alguma informação. Eu quero até aproveitar a oportunidade, agradecer. Eu vi o Mar, que saiu lá de São Francisco, que veio aqui para estar com a gente nessa manhã de sexta-feira, meu irmão, meu amigo. Nós fazemos parte do mesmo grupo político, nós temos apoio também das lideranças políticas da mesma forma, ele faz parte do grupo do Marconi Perilo. É um prefeito que está fazendo uma grande diferença em São Francisco, apesar da dificuldade, mas é um prefeito inovador, também veio da iniciativa privada, é de família tradicional, é um empresário bem-sucedido. Então, São Francisco tem muito a crescer, eu agradeço você, o Marcos, estar aqui presente com a gente. Agradeço o Rafael Coelho, que foi candidato a vereador, está aqui comigo, está fazendo parte da equipe de administração na parte de comunicação, o Zé Augusto, que está me acompanhando sempre na parte de comunicação, está aqui o Joaquim, mais conhecido como Joaquim da Feira, o Mirilândia, filho do Antirissa, meu amigo, participa com a gente sempre, o nosso amigo Edivaldo, que está ali sentadinho, está me acompanhando, obrigado pela sua presença, o Flávio, diretor de futebol, que aproveito que ele está aqui com a gente, está fazendo uma grande diferença junto com o Vinícius Leite, subsecretário de esporte, aonde nós conseguimos colocar, viu, Zé Marco, você deve estar acompanhando, eu já te convidei para vir assistir, vou reforçar o convite para você e para toda a comunidade de São Francisco, para vir prestigiar o Jaraguá Esporte Clube, que é a primeira vez na história, Gilmar, o Jaraguá é o clube federado mais antigo do estado de Goiás. E, infelizmente, nas antigas gestões, nós não conseguimos colocar o Jaraguá no profissional. E hoje, Deus está nos dando essa oportunidade de ter o Jaraguá Esporte Clube, pela primeira vez, disputando um campeonato profissional. E a torcida tem colaborado muito. E sábado, agora, às 16 horas, Gilmar, é o jogo do líder do campeonato, que é o Jataiense, uma equipe que já fez, já jogou na primeira divisão, né, do campeonato goiânico. É líder do campeonato, com 12 pontos, 4 jogos e 4 vitórias. E o Jaraguá é vice-líder invicto. O Jaraguá não tomou um gol ainda. E o Jaraguá, nesse sábado, se Deus quiser, a torcida vai invadir o estádio Amita de Feito, vai ser camisa 12, de número 12. E nós venceremos essa partida, se Deus quiser, para assumir de uma vez por todas a liderança do campeonato e dar um passo importante para a segunda divisão. Amanhã é o jogo, né? Amanhã é o jogo. Você vê, Lenival, nos grupos de notícias, chegou várias mensagens do programa de esporte de Goianésia, onde eles já falam do Jaraguá disputando a segunda divisão contra o Goianésia. Já começou a se articular dessa rivalidade Jaraguá e Goianésia. Eu não gosto, eu que sou um esportista, eu não gosto de contar com vitória. Para mim, sempre o time, você tem que entrar no campo achando que está 0x0, querendo ganhar. E eu não gosto de já contar lá na frente. Eu falo que nós estamos no profissional, já é uma grande vitória para nós. Precisamos chegar na segunda divisão. Mas vamos passo a passo, degrau, degrau, degrau. Aproveito aqui a oportunidade, cumprimento o meu amigo Salles, presidente do PCdoB, um grande companheiro, um homem de expressão em Jaraguá que sabe fazer política. Ele tem me ensinado muito a fazer política. Eu, perto do Salles, na política, eu sou um neném, estou engatilhando, engatilhando ainda. E eu aproveito, Salles, a oportunidade, quero mandar meus sentimentos aí para toda a família de sua esposa, que é a mãe do Tizom, do Divino, da sua esposa, que infelizmente, eu acredito que ela estava sofrendo muito, mas Deus levou e eu desejo que toda a família, meu sentimento a toda a família, infelizmente eu estava viajando, não pude estar presente, mas que toda a família sua, da sua esposa, receba meus cumprimentos, meus sentimentos, e que Deus conforte essa família, que a gente também ama, e eu considero até da família que o Tizom é filho, é meu primo, está casado com uma prima minha. Você, hoje, para mim, faz parte da nossa família e recebo nossos sentimentos de toda a minha família e de todos os jaraguãs. É o Henrique Bernardes aí, que é a Secretaria dos Comércios, Moisés Assunção Pinto, que é controlador interno e tem ajudado muito o Jaraguá também, é um amante do futebol. Rildo Gomes estava saindo voado ali, eu falei, Rildo, espera um pouquinho aí, preocupado, eu até perguntei, Rildo, você está com o semblante meio assim? É a ponte nossa lá, que nós estamos lutando, né, Rildo? Viu, Rildo, nós estamos fazendo uma ponte lá no rio Sucuri, essa ponte tem tirado a noite de sono do rio, deu uma ponte com vão de mais de 18 metros, uma ponte grande, nós preocupado, torcendo para chover, que está precisando de mais, né, Rildo? Mas preocupado, hoje o rio chegou, nós achamos que com 20 manilhas nós resolvíamos um problema lá, foi para 34, 39, nós numa dificuldade financeira tremenda, mas com muita força de vontade, a ajuda daqueles produtores rurais, com muita disposição da nossa equipe, da ponte, eu quero aqui mandar um abraço para toda a equipe que tem feito vários trabalhos, o Rildo, nós temos falado, né, Rildo, nós estamos entrando no, saindo do nono mês, entrando no décimo mês, nós podemos ver se entre reforma de quase construção e construção de ponte, nós já fizemos praticamente 15 pontes, né, Rildo? Em nove meses, 15 pontes, indo para a décima sexta ponte, e não tivemos tempo de inaugurar nenhuma, né, eu aproveito que quero falar com o Itamar da Selva, até estava falando com ele e respeitei a inauguração. O Itamar da Selva, viu, assim, eu já estou falando e falando de algumas obras, estava falando com ele ali agora, falei, Itamar, eu queria que você organizasse para mim, o Itamar é um grande amigo e ele está ali sempre na porta da casa do Zé Café, e o Zé Café, Lenival, é onde nós construímos um campo sósico, sintético, né, uma verba que veio lá da AGEL, da Secretaria de Esporte, através do Dr. Sérgio Silveira, do Hilder Moraes e do meu grande amigo Nédio Leite, é uma verba que passa de 150 mil, nós fizemos um aditivo para aproveitar 5 mil que sobrou de resíduo do gasto, para a gente conseguir investir, para gramar em volta ali, para não ficar aquela parte externa da quadra. E eu tinha falado com o Itamar, Itamar, preparar uma inauguração, porque é uma obra que nós já estamos com ela pronta e não estamos achando tempo e horário para a gente inaugurar essa obra. Falei com o Flávio, tinha falado com o Severino, Itamar, nós vamos preparar aí para inaugurar essa ponte, esse Camp Society, o mais rápido possível, né, e entregar essa grande obra para aqueles esportistas da região. Na outra sexta-feira, o Flávio está acabando de me informar, eu ia, estava planejado para inaugurar agora, mas eu vou trabalhar no encontro de casal sexta, sábado e domingo, falei com o Itamar, o Itamar vai ser um dos que vai correr a sacolinha aí para a gente fazer o churrasco na porta do Zé Café, eles que pedem autorização para o Zé Café para a gente inaugurar lá, viu Itamar? E você vai nos ajudar aí. E obrigado por você estar nos acompanhando aí. O Itamar também, olha, um dos maiores gagalos que nós estamos tendo, um dos grandes problemas que o Denôzinho está enfrentando, na nossa administração, viu, o Mar está enfrentando, com relação à iluminação pública. O Itamar é um grande conhecedor, ele é, podemos dizer que ele é praticamente, ele é um, vamos dizer, um engenheiro elétrico, podemos dizer assim, que tem uma experiência muito grande e eu quero trocar muita ideia com o Itamar, ele vai nos ajudar muito com relação a isso. Eu já falei para ele a respeito da substituição, porque tem empresas, Itamar, que estão substituindo a iluminação por LED, que economiza muito, eles fazem, viu, viu, Mar, a substituição tudo, só pela diferença que vai economizar na energia, os cofres públicos não vão retirar dinheiro. É uma coisa que nós precisamos pensar, o Itamar já tinha falado nisso comigo, e nós precisamos muito do seu apoio nisso aí, que é um problema sério. Eu sei que tem muita reclamação aí, e nós não fugimos disso, não. Mas, a licitação foi feita do caminhão MUC, e a gente está aí conversando para assinar o contrato, para colocar esse caminhão MUC para trabalhar, e também fazer o acerto lá com as empresas que nos atendem com material elétrico, para colocar material elétrico. Mas, quando nós assumimos, Itamar, além de não ter equipamento, caminhão, equipamento de segurança, os funcionários efetivos estavam atrasados, não tinha equipamento, não tinha uma lâmpada lá naquela garagem. Isso é sábio, o tanto que é dispendioso e o tanto que é caro. Mas nós já investimos mais de 200 mil reais em Jaraguá. Eu sei que melhorou, mas tem que dar uma manutenção, e a gente vai dar sequência nisso aí, se Deus quiser. E o Serigo, que está também, acho que até hoje, nem um café com o prefeito, ele faltou. É parceirão e amigo que está aí nos acompanhando. Obrigado a todos vocês por nos acompanhar. Tá certo. Osílio, o senhor falando aí sobre essa questão que as prefeituras enfrentam, o Vilmar também deve constatar isso. O FPM caiu. Nós temos aí, o senhor fez até o refijar para poder arrecadação dos impostos. Eu sei que a prefeitura tem mais de 5 milhões para receber de impostos. Como é que vocês estão fazendo para poder dar conta de tudo isso? O que vocês arrecadam é o suficiente para manter a prefeitura, pelo menos o básico estar em dia. Porque eu vejo as cobranças como se o senhor tivesse uma varinha de condão, entrou na prefeitura, eu já vou começar e asfalto vai surgir, não sei o quê, como se não tivesse nenhuma pendência da prefeitura ou seguir alguma lei. O senhor pode fazer da sua forma, que vem na sua cabeça. Como é que vocês estão fazendo para dar conta de tanta coisa, tantas questões, principalmente essas questões que são essenciais para o município? Bem, Anival, o Vilmar depois, logo ele vai fazer um relato a respeito disso também. É um dos assuntos que é mais conversado entre os prefeitos quando a gente reúne em algum evento. O FPM caindo muito, muito mesmo. E os meses, né? Eu que é a primeira vez que eu estou assumindo um cargo público, eu já ouvia, o Vilmar também passou muito por isso, de ouvir os conselhos dos companheiros que já estão em reeleição, aqueles que já têm muito tempo de eleição, eles diziam para a gente, olha, segura, economiza, não faz nada. Fala, olha, não importa, você vai ter desgaste, o povo vai falar demais, você não gasta dinheiro, você segura. Porque a hora que dá julho, agosto, setembro e outubro, a arrecadação cai demais e as despesas continuam, senão vocês vão estar enrolados. O Vilmar ouviu demais, né, Vilmar? Teve uma reunião que nós estávamos lá com o governador Marconi Tirilo, e ele falava, olha, prefeitos, cuidado, vocês não contratam, vocês não enchem a prefeitura de gente, não enchem a folha, não saem fazendo, não empolga não, porque vocês vão sofrer. Então, prestem atenção na sua gestão, sejam gestores, para vocês não passarem muita dificuldade. Mas município, eu tenho falado isso aqui, Lenival, como que você assume uma cidade da forma que estava? Nós não tínhamos médico, nós não tínhamos medicamento, nós não tínhamos um maquinário funcionando, a garagem estava praticamente fechada, o hospital municipal, eu nem sei como, eu não fui interditado, os postos de saúde não tinha nada, os transportes escolar, não tinha um ônibus que tinha pneu que prestava para rodar, os documentos dos carros, tudo atrasado, a cidade, em dez dias nós tiramos mil e seiscentos caminhões de lixo, a cidade toda escura, eu falava que nós não tinha buraco no asfalto, nós tínhamos asfalto no buraco, sabe? Para você ter uma ideia, viu, Marcos? Nós iniciamos em fevereiro, todo santo dia, um caminhão de massa asfáltica, todo santo dia, um caminhão de massa asfáltica. Por fim, a capacidade financeira foi ficando difícil, era um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Agora nós estamos com mais de 90% da cidade com os buracos todos tampados. As estradas, você lembra, Lenival, o tanto de cobrança, eu acabei de falar que nós fizemos 15 pontes, estava intrafegável. Nós hoje estamos, os efetivos lá da garagem, falou que nunca, tem gente que tem 20 anos de trabalho lá, nunca aconteceu na história de Jaraguá de fazer 100% das estradas, patrolando, cascalhando onde é necessário e fazendo os galhos. Nunca aconteceu isso. E hoje, Salles, nós temos mais de 95% pronto. E se Deus quiser, nós vamos concluir 100% antes, não vou falar antes da chuva, porque se Deus quiser vai chover hoje. Mas nós vamos concluir, se Deus quiser, tudo isso. Agora você imagina, Lenival, como é que eu não vou fazer nada, viu, Mar? Eu acho que hoje eu já teria sido linchada aí na cidade. Então, como que você deixa, como é que você perde vidas? Você ia no hospital municipal, Lenival, e eu, aqui eu tenho, você pode perguntar aí, faz a pergunta para os ouvintes. A pessoa chegava lá, o enfermo ficava internado e o parente saía para a farmácia para comprar o soro. E a agulha... Agora, hoje, eu gostaria de convidar a comunidade de Jaraguá esses críticos destrutivos que só fazem oposição, independente do que está acontecendo e falam a coisa que eles não estão sabendo, visita o hospital, pede para visitar as farmácias básicas, vai nos postos de saúde. Nós queríamos estar com tudo reformado. As escolas, ô, ô, Vilmar, quase caindo em cima das crianças, nós conseguimos reformar os semês, né? E folha de pagamento, Vilmar, eu estou aqui anotando até para fazer as contas, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, que nós pagamos agora em setembro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito e duas, dez. Nós pagamos o oitavo mês, mas pagamos dez folhas de pagamento. A folha de pagamento nossa, entre efetivo, comissionado e os pensionistas, os aposentados à prévia, passa de três milhões de reais. Você já imaginou o que é isso? Como é que você assume a prefeitura e para? Não tem jeito. Eu falei, só se fechar para balanço. Vamos fechar, né? Então, eu só tenho a agradecer a Deus, porque eu deito na minha cama com a minha esposa lá e penso, às vezes. Quero aproveitar e mandar um beijo, um abraço para a minha esposa e para toda a minha família que está lá nos ouvindo. Família lá do meu pai, da minha mãe, todo mundo. A gente conversa, Lenival, e eu falo assim, meu Deus, eu acho que você passa por isso também, viu, Vilmar? Como que nós chegamos aqui e estamos com essa equipe formada, praticamente formada, graças a Deus, e estamos vencendo. No mês passado, eu vou te contar uma historinha rapidinha aqui, Lenival. Eu falei com o nosso financeiro, Silvano, ele até esteve aqui e saiu, quero cumprimentar o Genil, meu amigo que passou batido aqui, eu estava aí, eu fico circulando e filmando. Eu falei, Silvano, como é que nós vamos fazer para pagar esse povo esse mês? Nós estamos pagando todo mês. O que é a forma que nós fizemos aqui, Vilmar? A luta nossa, para pagar todos os efetivos até o dia 30, até o último dia do mês, dentro do mês. Os comissionados até o dia 10. E os credenciados, os médicos, e tudo é contratado, é um órgão gestor, que é saúde, educação. Então, chegou esse mês, a coisa estava difícil demais. Eu falei, meu Deus, será que nós não vamos dar conta de pagar? Aí o Silvano falava para mim assim, vai para as suas orações, porque eu rezo demais e ele fala, olha, eu não sei como que as coisas acontecem e dá certo. Aí você vai pedir adeus, pelo amor de Deus, não me deixa passar por isso, não. O servidor tem que receber e tal. Aí eu chego numa sexta-feira, o nosso procurador fala assim, diz, ô, Marcio, você quer uma boa notícia? Hoje eu falei, dia de sexta é bom demais, uma boa notícia, né? Eu vou ver o Jaraguá feliz, tomar meu choppinho lá e ver o Jaraguá torcendo feliz. O que é a boa notícia? Ele falou, olha, tinha uma ação na justiça aí com a Celg, vai cair nos cofres públicos, quero mandar um abraço para todos, a equipe lá da procuradoria, doutor Euclides Neto, Fábio, todos aqueles que trabalham, porque graças a ele, viu? Eu sei, olha lá, quem sabe você tem também isso lá e você entra na briga. Caiu 490 e poucos mil reais, foi o suficiente para fazer a folha de pagamento. E além disso, caiu mais 400 mil, você também cobra lá do seu deputado, viu? O deputado César da Silveira colocou uma emenda no MAC, que é média e alta complexidade, aonde você pode utilizar desse dinheiro para fazer pagamento de alguma pessoal que trabalha, por exemplo, hospital, é recurso da média e alta complexidade, você pode pagar. Aí Deus iluminou os 400 mil do doutor César da Silveira, mais a ação da Celg, nós pagamos a folha e graças a Deus. Agora, mês que vem, vamos para as orações, vamos pedir a Deus e vamos lutar muito e torcer para isso. Aí é a hora que a gente passar por cima do arreio, Vilmar, porque diz que novembro e dezembro para frente a coisa melhora, né? E é o que nós esperamos, não é isso, Vilmar? Vamos lá, vamos ter um trabalho comercial, nós vamos ouvir o bom dia do Vilmar, e até precisa dar um tempinho de ser tomado aí, viu? Para os patrocinadores, então fica prato comigo, daqui a pouco eu volto. Ô, meu filho, vai pra fora! Vou faturar! Não, mas é do jeito que estou falando, né?